Boa tarde, estamos aqui com o Igor do time VUS. Vamos fazer uma entrevista sobre o campeonato da Saitel Champions. A gente queria saber se é a primeira vez que você está participando, qual a expectativa do seu time, o que você acha? O time é a primeira participação, além de ter alguns jogadores que já participaram anteriormente. Porém, o time como um todo é a primeira participação aqui no campeonato. Legal, você já ouviu falar do seu adversário, o que você espera desse jogo aí? Então, a gente não teve nenhuma informação sobre o adversário, porém eu tenho confiança no meu estilo. Eu acho que hoje é incrível se for jogar com um a menos. Mas mesmo com esse problema, acho que a gente é capaz de levar a vitória para o próximo time. Perfeito. Boa sorte e obrigado pelo obrigado.